Esse vídeo eu tô fazendo em homenagem ao nosso mais recém-eleito ministro da Casa Civil no Brasil, o maior canalhocrata Lula. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Você vive de trampica e deita na sopa e se atrapalha, olha aí seu canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Se elegeu com voto da favela, depois mandou nela meter bala, isso é que é ser canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Apinou o dinheiro do povo, saiu esbanjando e fazendo bandalha. Veja bem seu canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um tremendo canalha. Comprou carrão fazendo mansão e o povo na miséria comendo migalha. Veja bem seu canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Queijo o dia de um povo sofrido, é um tremendo patífilo, estou numa tralha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Está livre a poder de propina, porém a justiça... Malandro moderno, colarinho branco, só usa bons ternos, não liga pro azar. Dólar na Suíça, mansão beira-mar. Seu nome é corrupção, pra que trabalhar? E daí, pois é, quem te viu, quem te vê, malandragem. Não consegue acreditar, não consegue acreditar, sindicalista de outrora. Desfruta, belas senhoras. Desfruta, belas senhoras. Uma em cada lugar. Quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê, malandragem. Não consegue acreditar, não consegue acreditar, sindicalista de outrora. Desfruta, belas senhoras. Uma em cada lugar. Mas tenho certeza, que você é bem feliz. Porque conseguiu na vida, tudo aquilo que sonhou. Roubou o dinheiro do povo, e vive na tranquilidade. Sua sorte é que você, vive num país da impunidade. E malandro moderno, malandro moderno.